Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI. E no vídeo de hoje, eu vou pegar aquele meu servidor HP Microserver, que eu já fiz a instalação aqui de alguns servidores, e vou aproveitar e vou instalar o Red Hat Enterprise Linux 9 Server, que acabou de ser lançado. E eu vou ver se ele vai reconhecer aqui na minha controladora RAID da IBM, uma Server Hide M5015. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, e vamos lá fazer essa instalação. Então aqui eu já estou com o servidor iniciando. O que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou instalar na controladora Onboard, para vocês verem aí como que acontece. E depois eu instalo a placa Offboard, e a gente vai dar uma olhada lá se ela vai reconhecer. Então aqui é o boot, o meu Ventoy, e eu vou aqui, cadê o meu Red Hat Enterprise Linux 9? Então vamos lá, dar um Enter aqui, e aqui eu vou selecionar, Install Red Hat Enterprise Linux 9. Então ele subiu agora aqui no nosso menu de instalação, não tem novidade para quem já viu os outros vídeos, só avançar aqui na língua português, Brasil ali. Então aqui, essa aqui, a gente vai aqui já no destino da instalação, vamos aqui, e ela nem reconhece, nem reconheceu. Vou aqui em personalizada, ele só está encontrando aqui o meu Ventoy, aqui para o meu pendrive. Então ele não reconheceu. Eu vou fazer então agora, vou desligar, e vou fazer a instalação com a placa controladora RAID da IBM, uma server hide M5015. Vamos ver se ela vai reconhecer. Vamos lá. E agora, vamos cair aqui na instalação novamente, e eu vou já selecionar aqui o disco de instalação, para ver se ele detectou a nossa controladora RAID da IBM, uma M5015. Vamos ver. Clico aqui, e olha ela aqui, detectada no Red Hat Enterprise Linux 9, sem nenhum problema. IBM server hide M5015, e um monte de número aqui, que é do nosso array ali, que está em RAID 1. Aqui, vou selecionar ela, vou clicar aqui em personalizar, e clicar em pronto. Agora aqui, eu vou fazer a instalação desse servidor em LVM. Vou clicar aqui no sinal de mais, vou clicar nela ali, vou clicar em barra boot, e vou digitar aqui, 1024 MB, para o nosso barra boot. Vou adicionar ela ao ponto de montagem, está ali. Ele utiliza XFS, o Red Hat utiliza XFS sem nenhum problema, mas ele está fora ali do LVM. Agora aqui, eu vou fazer a minha barra swap, com 2048 MB, vou adicionar, a swap já fica dentro da LVM, vou dar um sinal de mais aqui, e vou criar aqui a minha var. A minha var, eu vou criar com 30 GB, 30 GB, 30 GB, adicionar o ponto de montagem, vou adicionar, vou adicionar aqui um barra, o meu barra vai ser 50 GB, adiciono, vou adicionar aqui um, deixa eu ver, um barra TMP, de 2 GB, 2 GB, e adicionar ao ponto de montagem. Feito isso, já tenho minha raiz, TMP, VAR, boot, swap, e agora eu vou criar aqui, o meu barra arquivos, barra arquivos, e vou deixar tudo aqui, para ele pegar o máximo, tudo que tiver, de sobrando aqui, do meu HD, olha só, pegou aqui, e vocês podem ver, ó, que ele está em, no grupo de volume, RHEL, isso aqui você pode modificar, se você quiser, está em XFS, sistema de arquivos, não tem mais, só se eu quiser deixar em, EXT4, aqui, a BIOS, minha BIOS é uma, BIOS Legacy, então, eu tenho que deixar ele, barra boot só, e o sistema de arquivos, como é Red Hat, eu posso deixar em XFS, não preciso colocar em, EXT4, então, feito isso aqui, só clicar em pronto, aqui ó, está o nome aqui, da controladora, tudo, aceitar mudanças, e pronto, aqui, é, particionamento do HD, já está feito, agora o restante aqui, é só fazer a mesma coisa lá, que eu fiz no outro servidor, fazer aqui ó, colocar meu usuário lá, para registrar mais esse servidor, esse servidor aqui, é um servidor real, e vamos ver aí, se ele vai registrar, e aí ó, registrou o servidor, vou clicar em pronto, tem um ano de, de garantia não, mas, um ano de licença de uso, quando atingir esse um ano, você renova lá novamente, clicar em pronto, aqui agora, vou selecionar o servidor, eu vou colocar aqui ó, instalação mínima, do servidor ó, é, a instalação padrão, do Red Hat Enterprise, vou selecionar essa, e eu posso, selecionar mais, alguma outra, opção aqui, você tem aqui ó, servidor integrado, e fácil de gerir, mas eu quero, uma instalação bem enxuta, se eu quiser, eu posso tirar, até esse padrão, mas eu vou, dessa vez eu vou instalar, com o padrão aqui, ferramentas do sistema, as ferramentas, de rede, não preciso de nada disso, clicar em pronto, agora, vou, vou, aqui ó, vou fazer o seguinte, aqui eu não preciso mexer em nada, você lembra lá, do outro vídeo que eu fiz, vou deixar a conta do root bloqueada, não vou colocar a senha para ele, aí eu vou fazer assim ó, nome completo aqui, eu vou colocar meu nome, Rogério Sampaio, aqui eu vou colocar, o nome do usuário, como Rogério, eu vou tornar esse usuário administrador, vou dar uma senha aqui, para esse usuário, vou repetir a mesma senha aqui, para esse usuário, para autenticar, confirmar que é a mesma senha, clico em pronto, e aí ó, aqui ó, já está tudo configurado, aqui, na minha placa de rede, eu tenho duas placas de rede, ele já detectou aqui, que uma está com o cabo lá, plugado, e eu vou, já está ligado aqui, eu vou configurar então lá, a placa de rede ó, aqui se eu quiser mudar esse nome, eu posso mudar, aqui vou tirar de DHCP, vou colocar manual, vou adicionar aqui ó, e vou colocar um IP para esse servidor, colocar 192.68.15, que é a minha rede aqui, ponto, colocar 50, aqui eu posso colocar 24, ou coloco 255.255.255.0, o meu gateway aqui da minha rede, é 192.68.15.1, e aqui ó, eu clico em adicionar, pronto, aí eu vou colocar meus DNS, vou colocar só os da internet aqui ó, colocar o servidor né, 192.68.15.50, vírgula espaço 208.67.222.222, vírgula espaço 208.67.220.220, esse aqui é os DNS da internet, aqui eu coloco o meu domínio, 01.pi.intra, e aí aqui ó, eu venho para o lado aqui, eu vou desabilitar o IPv6, que eu não estou utilizando na minha rede, eu tenho aqui as configurações gerais, ethernet, isso aqui eu posso alterar se eu quiser, e aqui ó, opa, vou excluir ali ó, que se não ele não deixa eu salvar, tinha dado um adicionar aqui, é só clicar fora, salva, já está tudo configurado aqui ó, agora aqui eu vou colocar o nome do meu servidor ó, z1t sp01 dc01.01.ti.intra, pronto, clico em aplicar, ele mudou aqui ó, o nome do meu servidor, com domínio, só eu clicar em pronto aqui nas configurações, e essa instalação aqui já está feita, só clicar aqui novamente ó, está vendo ó, ele, a minha placa de rede aqui é uma Broadcom, uma Next Streaming, como ele é um servidor real aqui, ele aparece essas coisas aqui, aqui já estava tudo certo, aqui tudo, e agora é só clicar em instalar, e aguardar aí o término da instalação aqui, daqui a pouco eu volto. Instalação concluída, só clicar em reiniciar o sistema, e vamos reiniciar aí mais uma vez, vamos aguardar aí, para iniciar o sistema aqui do HD agora, e pronto ó, está aqui o nosso Red Hat Enterprise Linux, Kernel 5.14, o de nome é o Plou, vou dar um Enter aqui, iniciou aqui o sistema, vou colocar meu usuário ó, Rogério, como ele é o administrador, vou colocar a senha dele aqui, ele pode fazer aqui as coisas, então agora aqui ó, vou dar um DF menos H, e aí está ó, o nosso barra dev SDA1, que é o boot, ele está usando 20%, a nossa barra 4%, TMP 3%, barra VAR 2%, e o arquivo está usando 1%, vai dar um CAT, barra, ETC, FSTAB, e está aí ó, o nosso barra, está usando o sistema de arquivos XFS, todos né, estou usando o sistema de arquivos XFS, e ali ó, o barra boot, só que ele está com todo esse código, porque ele não está no LVM, as outras está como barra dev MAPER, olha lá o nome RHEL, que é o nome do grupo lá do LVM, então aqui nós estamos com uma controladora RAID, usando o RAID via hardware, criptografia não precisa, porque o HD também tem criptografia, vai ficar o sistema aqui muito mais rápido, tá bom? Então, power off e o enter, então vocês viram ali, que nós fizemos ali a instalação, do Hatch Hat Enterprise Linux 9, como servidor, uma instalação mínima, utilizando o particionamento com LVM, o HD tem criptografia, então não precisei fazer a criptografia, o RAID está usando via hardware, então ficou, essa foi a configuração, fiz todos aqueles particionamentos, e o restante ficou tudo via hardware ali, funcionando, vai funcionar muito mais rápido, o nosso servidor aqui, então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, obrigado por ter assistido, e até o próximo vídeo.